Mas a gente ganhar a ranqueada com esse time aqui, velho, puta que pariu, a gente vai pro campeonato mundial, hein? Só vai. Não, eu vou pegar a certeza, porra. Não, vai ser o top 1 do mundo. Ah, não, esse mapa é bom, dá pra dar uma marotada show. Modo é aqui, modo é? Pomba. É, opa, e aí, velho, opa. Eita, já tá geral gravando o bagulho aí, né, foda-se. A gente cantou, né, com a flag. Mano, pô, vai fazer meu vídeo pegar flag agora, mano, só a gente cantou igualzinho. Porra, assim, o jeito do vovô aí é foda, hein, cara, porra. Vou ficar confuso. É? Eu já tô. Tô confuso já, já tá polêmico já esse vídeo. Aí eles vão falar assim, caralho, mané, o Patinho falou que ia me pirar e pirou. Ô, mas tem uma música com esse negócio. Ô, Patinho, mas quando você acorda assim, você não fica pensando, já pensei que não sou bom. Ah, já pensei. Já pensei em desistir. Já pensei em desistir, já. É foda, né, às vezes. Oh, e o Igor falou esse negócio de pirapirô, eu lembrei de uma música, velho. É assim. Qual? É, pirapirapirô, pirapirapirô. Pirapirô, pirô, pirapirô. Ah, é, você entendeu? Ah, ah, ah. Pô, pra mim tá no six aqui, mano. Ah, deixa os caras quitar, eu não vou quitar, não, a gente vai perder rank. Eu fiquei aqui pensando, cara. Não sou nenhum especialista, não, mas acho que essa música tá meio errada. Os caras não param, né, velho. Puta que pariu. Galera, sai aí. Ranked, se começou mal, nunca vai dar certo, mano. Essa é a... Ah, já fudeu, já. Eu falei pra não jogar Ranked nessa. Eu vou até pausar a gravação aqui, porque, né. Segurando, agora foi, agora eu gostei, hein, amigos. O cara do Minecraft saiu e sobrou só três do outro lado. É, o Cauê caiu, caiu todo mundo. Caiu everybody, yeah. Que isso? É, like a body. Então é embaixo. É embaixo? É embaixo. Não é em cima também, não, então é subsolo. É, subsolo, eu acabei de ver uma entrada pro subsolo fortificado. Vou aqui entrar pelo elevador. Mano, eu tinha o maior medo desse clipe, velho. Tinha medo? Sim, aquele clipe de terror dele. Eu tinha um em cinco anos essa época. Ah, porra, destruiu o meu carrinho. Ó, tem um cara, tem um cara na entrada do pop, lá, pra caramba de frente pro elevador. Cuidado se quer alguém que for pegar o elevador. É, tem um cara marotado aqui nessa primeira sala aqui também, by the way, viu? É, sai, dito, cariçero, é. Ele tava aqui agora há pouco, peraí. Vou lá pela grutinha. Vou lá pela grutinha, que grutinha é... Cadê? O Igor tá aqui comigo? Não. Quem é Therese Mites? Eu. Ô, Lud, desce aqui onde eu tô, velho. Por aqui tem uma entradinha aqui que dá pra quebrar. Cadê você? Tô no andar de baixo de você aqui, mano. Ah, tô indo aí. É só vir pela cozinha, eu tô dando cover aqui na sala. Ó, vem aqui, vem aqui. Põe uma Thermite aqui, ó. Aí afasta, só pra ter mais uma opção. E depois talvez a gente entre por aqui. Mativo, dá pra fazer aquele esquema de plantar na pontinha da A ali, mano, vindo pela gruta. A bomba foi localizada, prosseguir com desativação. Pode explodir, Lud. Eu tô indo na escada. Explodiu uma C4 lá dentro. Eu tô com medo de colocar a cara... Tem um cara... Patife, tem um cara bem aqui, ó. Atrás da mesa. Tem um cara bem no cantinho atrás da mesa. Tem que ir com o carrinho lá e ver. Eu vou me esconder aqui e vou jogar um carrinho lá dentro. Quero ver... Drone, pronto. Driss, você tá indo por trás, né? Tá, achei o idiota. Matei um já. Você pegou o cara atrás da mesa, Patife? Peguei um cara, acho que ele tava atrás... Era um cara que tava ali, que minha câmera pegou. Eita! Ah, GG, hein? Ó, a B tá livre, hein? A B tá sozinha. Ó, o Driss tá dentro ali, já dá. Dentro tá deles da A, já. Pula aqui, pula aqui, Patife. Pula aqui, planta. Pulei, pulei, pulei. Taca o grande. Ah, ganhou. Pula porra. Muito foi, muito foi. Mano, vai ser muito easy essa ranqueada. Vai ser a ranqueada mais emocionante do Brasil, mano. É? Vamos fazer quatro anos essa porra. Olha, o cara ia me pegar nas costas, vai. Ainda bem que o Jano ficou, mano. Ele ia comer meu cu ali. É, eu também tava junto com você. Eu gosto, cara. É, não que eu fosse reclamar. É, sabe que você falou de uma forma meio pejorativa. Eu não gostei do seu tom, não. Como se dá o cu assim. Eu ia. É, vou processar. O que que você tem que contratar o cu? Eu, hein. É, é o escritório. É, que o meu mudou. Eu coloquei em português, agora eu me perco nessa porra. A ranqueada tem como dar join? Não. Então eu adorei. Adorei esse modo. Mantenha a área e as bombas protegidas. É, não. Não tem como joinar, não, velho. Não, 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 não é em força a divisão, a divisão das bombas, não. Não, e os caras lançam um patch de um giga cada uma semana e não corrigem essa merda. Que deveria ser a primeira coisa, né? Alguém vai sair por aqui pela esquerdinha? Ah, não. O que que é isso? Ah, sai daqui e carrinho está do lado. Gente, não esquece de pegar o Hulk aqui, hein. Eu peguei, já quer dizer. Olha o carrinho aqui. Repondo munição! Dois tiros, dois carrinhos. Eu sou muito matador de carrinhos. Ah, nossa. Tá louco, hein. Deu. Deu algum pontinho de inveja agora. Marricada instalada na porta. Mais um carrinho pro brejo. Acho que tem reforçado aqui essa parede aqui. Vou recortar. Eu queria ter ficado fora, mas tudo bem. Nada, deixa de você sair ainda. Tem uma porta aberta lá. Tem? Eu tô fora, eu tô fora. Eu e o Igor estamos fora já, mano. Ah, então eu vou ficar aqui dentro. Caguei. Alguém abre a câmera para ver se estão me chamando? Eu olho. Ouvi o barulho de... Eu e o Igor em cima de você. Matei. Ah, matei e morri. Tomei na... Putz. Tá onde? Tá onde, Igor? Eu tô aqui em cima. Ó, os dois estão aqui fora. Os dois estão aqui fora. Ele estava subindo de rapé, eu matei. É, está bem aí onde ele me marcou mesmo. Dá para me salvar aqui? Ah, eu fui... Nossa, eu fui muito... Deixa eu ver, Igor. Garoto, mano. Eu acho que eu consigo te salvar, Igor. Deixa eu ver aí, velho. Garotei demais. Igor, estamos... Está aí, está aí. Passou na porta. Passou na porta pra ti. Aqui? Onde você está mirando mesmo, é? Eu vou ficar aqui esperando, tranquilo. Para ali. O outro está aí também, é a Ashe. Está aí, olha. Passou, viu? Não. Passou da esquerda pra direita. Tem um rapel aqui. Tem um cara fazendo rapel aqui. É, eu vi ele, mas estou com medo dele me pegar na janela ali em cima. Opa, tipo, vai lá reviver o Igor, mano. Dá o tirinho de dó. Ele está à minha direita aqui, cara. Eu acho que consigo pegar ele pela janela aqui na maldade. Fogo, amigo! Fogo, amigo. Boa, valeu. Caralho, eu peguei o cara na janela, mas não acertei a cabeça. Que merda. Vou tentar olhar a câmera aqui de novo. Espera aí. Acho que eles vão mudar o lado. Eles viram que a gente estava tankando eles horrores ali. Eles vão tankar ao lado. É, no lobby principal aqui, onde vocês estão, não tem ninguém. Aqui não tem ninguém, Pati. Fiquei necessário nesse lobby aqui. Acho que eles vão vir por trás, mano. É. Não tem nenhuma câmera pra olhar ele por trás, né? Tem mais ou menos. Olha o carrinho aqui, olha. Estão vindo por trás. Por trás, eu lembro. Acabaram de mandar o carrinho aqui pela porta A da B. Ó, entrou no lobby, entrou no lobby. Os dois entraram no lobby lá onde você estava, ó, Pati. Ó, vou marcar os dois pra você ter uma janela. Matei um já. Boa. Olha lá, o outro tá na frente, ó. A Ashe tá lá na frente, tô marcando ela, ó. Atrás do seu fazinho lá, ó. Não tô vendo. Bem embaixo de você, Igor. Bem embaixo de você. Ó, tô marcando, tô marcando. Ah, eu tô metido pra caralho. Matei. Boa, Pati. Ó time. Porra. Ranqueada mais fácil da história, velho. Vai segurando. O mapa é muito grande pra só três atacar, velho. Tô com dó dos caras. Vamos fazer o flash toque ainda. Flash toque. Vamos. Deixa um gringo. Really? Deixa os caras ficar bravos. O gringo por quê? Só porque falou really? Não, não. Eles estavam falando inglês. Eles já estão com ping alto pra caralho. Mas really? Really? Eu acho que foi, tipo assim, você falou easy. Ah, é porque você falou easy, é verdade. Você falou em português. É, ele falou easy. O importante é ganhar, pô. Clã, lixo. Eu não mandei contra a bomba. Foda-se. Tô anesto mesmo. Foda-se. O vírus, quando acabar a partida, você vai meter um trash toque inglês aí, ô Igor. Tô falando sobre a bomba. A bomba é minha. Eles estão no mesmo lugar, provavelmente, né? É, eles que escolhem. Não, repetiram acho que não. Se repetir, deixaram o negócio aberto aqui. Tô descendo aqui, tô descendo aqui. Eu vou subir. Não, eles pegaram onde a gente pegou. Eles pegaram onde a gente já pegou. Ah, achei ali. Pô, agora tô longe demais disso. Olê. Ah, tá no térreo. Larguei um carrinho lá na B. É no andar de cima da onde a gente estava. Eles estão marotados, viu? Acabei de botar um carrinho lá na B, só tem um cara lá dentro. Cuidado aí, com cada esquininha aí, que os caras vão estar avançados. Tem uma porrada aqui, velho. Na B, acho que não tem ninguém, hein? O que é que é só? Cuidado, eu cheguei, patinho. Tem? Tem um dentro da A aqui. Quebrei já. Passou. Lá no fundo, matei um já. Boa, boa. Tem um castle dentro da A, mano. É, tem um dentro da B que eu tô ligado. É, tem um dentro da A também, então não tem ninguém marotado não. Deixa eu ver, deixa eu ver. O marotado eu matei agora. Ó, tem um na B, oficialmente. Tem um na B. Tem um na A também, então já viu. Marquei ele. Ah, não, é um cara só na A e na B, gente. É um cara na A e na B, eles deixaram o corredor aberto. É o mesmo cara, é o Keston. É, então, é o que eu falei, então. Ninguém é marotano, não. Não, tem um marotano. Só tem um cara lá na A e na B, entendeu? Um só, tá cuidando das duas bombas. Aqui, ó, aqui, ó. Igor, se liga, Igor. Se liga, se liga, se liga, se liga. É, então, a gente... Boa! Caralho! Caralho! Ah, esse hack do raio é muito foda, hein? Caralho! Essa foi pica, meu. Eu tô com o carrinho lá, vou andar com ele pra ver se eu acho cá. Ah, ele surmou o carrinho, ele tá na B, ele tá na A, quer dizer, ele surmou o carrinho lá. Segura aí que eu vou armar essa porra aqui. Peguei o cara, toma no cantinho ali. Ele deitou, viu o pesado, toma. Caralho, pintou a parede, né, caralho? Não é porra, não dei espaço pro cara respirar. Desenho como uma de um surto francês. Ô, como assim, 3x0? É, ranqueada é melhor de 7. Caralho! Ranqueada da hora, qual você, mano, que bagulho é... Ô, mano, as partidas de ranqueada que a gente perde, a gente teve partida aí que foi 6x5, né, um jogo horroroso, assim. Caralho! Porque depois tem o tiebreak lá, e você tem que abrir 2 pontos de vantagem. Ou você ganha de 4x2, ou daí é só com 2 pontos de vantagem. É. Aí é foda, mano, que a gente teve partida aqui de, tipo, só fazer ponto quem tava atacando, tá ligado? É, pior que faz sentido, né, mano, o bagulho é ser ranqueado, ser sério, e você ganhar 2, né, uma atacando, uma defendendo. É. É. Bom, já vou... Acho que a gente podia rushar pra cima dos caras, véi. Foda-se. Na moral. Eles vão se fuder quando entrarem pela janela. A gente vai chegar na porta ali, mano, e ir pra cima deles, lá do lado de fora do mapa. A parede foi reforçada! A área da porta foi contra a mentira. Caralho aqui, atrás de tudo. Ah, tô sentindo, tô sentindo que estou sendo observado. Fiso reforçado! Vou pegar o colete do Igor. Só mais 10 segundos. 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 Ele tá avançadão, com cuidado, os caras. Eu tô aqui escondido pra ver a câmera. Eles spawnaram na frente, lá de novo. Lá na porta da frente. Principal. Sério? Onde eu vou lá? Do lobby. Aqui. Ó, eu vou fechar essas aqui com o Kesso, hein. Só a da direita é que tá com a madeira. Se eles entrarem, avisa, Drizzy. Tá. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, tomei. Acho que eu tô ali na câmera. Porra, Drizzy, isso tá na minha mira, porra. Foi você que me tirou? Não, claro que não. Claro que não, não sei. Fiquei com dúvida. Tô com dúvida. A gente tá fazendo uma defesa encamada. Eles tão em cima, eles tão em cima, eles tão em cima. Tá disparando o alarme em cima lá, dos bagulho. Tô ligado, onde é? A gente tá na volta e me tá aqui, ó. Falta conseguirem, né? Pô, eu tô torcendo pros caras, na moral, velho. Tô com dó, velho. Rapel, rapel no teto. Quem que estourou o porto aí? No teto, hein, gente. Não foi ninguém, não. Foi, foi, foi. Não tinha que estourou o porto aqui, não. Tô fazendo um rapel na minha direita, aqui, ó. Ó, eles vão passar na porta principal e vão meter bala. Já sei onde eles tão, então. Acho que eles moucaram a porta principal aqui, hein. É, moucaram a porta principal. Moucaram sim. Tem uma pilastra na frente da porta principal nessa caméia. Tem cara aqui, mano. Tem cara aqui, mano. Tem cara pegando... Bem aí. Tem cara pegando o rapel, bem nessa janela aí. Tem não, mano. Tem sim, mano. Acabei de ouvir. Não tem, amiga. Tô jujo que não. Aqui, ó, não, mas é da tua esquerda. Opa, veio o carrinho aqui. Eles tão vindo de cima. Ó, tem um carrinho aqui no lobby principal aqui, ó. Quem tá trocando tiro? Matei, matei, matei um. Na porta principal. Creio eu que eles vão vir por cima, velho. Vi o carrinho aqui. Ah, já sei onde eles tão, velho. Acho que eles tão aqui na escadinha aqui, ó. Deixa eu ter certeza. Ó, não. Os vidros tão inteiros. Virou em salvador. Ah, o Glash, cara. Sancuta que pariu. É que ele não dá flint, mané. Mas eu sangrei ele. Tá na porta principal. Vou marcar o outro, hein. Olha aqui, ó. Marquei aí, ó. Vai, Driss. Arromba ele. Isso, boa, boa. O outro tá pelo fundo aqui, certeza. O Jair, vem pra casa. Ele não dá flint, né, quando toma tiro. Lá no CS. Não. Caralho, eu ouvi no passo pra caralho, mano. Sem entender nada. Acabou assim já, gente? É. Eu fiz cinco barras. Eu tô ouvindo passo pra caralho, todo perdido. Cai em cima. Caralho, foi a ranqueada mais fácil da história. É, não contou, né, cara? É, não contou. Não contou, mano. Quero ver se eu ganho ranque. Vamos ver se vai com fire. 4v3 com gringo, com ping alto. Eu quero ganhar gringo, não, hein. Não ganho porra nenhuma, não, ó. Sincronizando dados. Ai, meu Deus. Se eu não ganhar ranque, eu vou ficar muito triste. Mexe o teu stalk gringo aí, ô Igor. Ah, já era agora. Não dá mais dúvida. Tá assim, tá assim, ó. Ah! Não, mas eles não são gringos, não, cara. Ah, não ganhei ranque. Agora eu vou sair, agora eu tenho que sair, hein. Pô, tô chateadíssimo. Um beijo. Um beijo.